Cabeça pra cima Pois é, né? A gente falando aqui hoje, refletindo sobre essa questão da tendência mundial das mulheres por uma produção independente. O que você acha? Põe sua opinião lá no Face pra gente. Gostaria de conhecer a sua opinião a respeito disso. Você concorda? Você discorda? Por quê? A gente está falando daquela questão da decisão de produção independente, tá? Quando é uma circunstância da vida, aí a vida colocou aí, a gente tem mais é que dar conta, né? E damos, com certeza vamos dar. Tanto faz mulheres ou homens, darão conta. Mas a gente está falando da produção independente. Vocês acham que a sociedade brasileira tem encarado com naturalidade essa questão? Eu acho que não. Eu acho que a sociedade ainda está... Como, desculpa, como eu acho que é o que eu volto a falar, que é a crista da onda, que está acontecendo, eu acho que você tem grupos que encaram com mais naturalidade e outros grupos que ainda... Eu acho que a questão financeira é uma questão, como a Adriana falou, sete mil reais. Não é pouco, né? Então, eu... Mas eu concordo com você. Eu acho que daqui a pouquinho, daqui a pouquinho... E na nossa sociedade as coisas estão indo muito rápido. Então, daqui a pouquinho, eu acho que já vai ser uma coisa que vai passar e ninguém vai perceber muito, né? Mas eu ainda acho que tem grupos que são muito resistentes. Não estou dizendo se é bom ou ruim. Eu acho que a nossa sociedade é muito heterogênea. Mas eu acho que a maioria da sociedade brasileira ainda tem um padrão bem tradicional. Até você dizer assim, rapidinho isso vai ficar muito natural. E eu não sei se é tão rapidinho ainda. A gente tem aí na mídia, né, um artista que fez essa opção há uns anos atrás, há 18 anos atrás, na época. Foi um boom, né? Só que como o Newton falou, escolheu-se um relacionamento. Hoje essa jovem tem referência de quem é o pai dela, de quem é a mãe. Não foi tão produção independente assim, né? Então, essa produção independente com um pai que é um número, um pai, quem é seu pai? O seu pai é o 4.300 e tal? E eu acho que, pra nós, ainda está um pouquinho distante. Vai acontecendo, vai estar um pouquinho distante. É, o que eu digo da velocidade, né, com o que está acontecendo, não é necessariamente essa questão da produção independente, mas aquela interrogação da criança, né? Da criança de, ah, você tem pai e mãe, eu só tenho pai, eu só tenho mãe. Isso é verdade. Porque isso vem sendo trabalhado nas crianças e aí a gente já vê a criança tornando isso natural. É verdade. É esse olhar, não necessariamente que ela vá sentir falta ou não. Isso, eu acho que não vai mudar nunca. Ela vai sentir falta sempre. O olhar é uma coisa, mas a necessidade, eu acho que não vai mudar. Eu acho que daqui a um tempo, realmente, a gente vai acabar recebendo essas notícias com mais frieza, até porque, se nós formos olhar, algumas escolas hoje, elas já trabalham com isso. Você não tem mais a festa do pai ou a festa da mãe, você tem a festa da família. Porque, ora, você tem uma criança que ela foi feita, não, ou ela foi adotada, porque você também tem a produção independente através da adoção. Então, eu quero adotar uma criança só para mim. Então, você vai fazer a festa do pai, mas ele não tem pai, ele vai ficar constrangido. Então, por conta disso, as escolas no Rio de Janeiro têm mudado as suas festas. Estão fazendo festas familiares. É difícil, como no passado, dos nossos avós, dos nossos pais, era complicado você receber a notícia de uma jovem grávida solteira e ela falava, eu vou ter meu filho independente se ele quer ou não. Sim, como hoje, você tem uma quantidade de pessoas que já leva isso muito tranquilo, não tem problema nenhum. Mas é uma coisa que, realmente, para a gente, para a igreja, ainda é muito complicado de aceitar. A lei vem quebrando um monte de coisas, né? A própria lei vem quebrando um monte de coisas, né? Por isso, a lei quebra e fica natural, fica comum. Por exemplo, hoje, o próprio registro de nascimento já não consta mais no registro de nascimento o pai desconhecido, né? Isso já caiu, que era sempre um incômodo muito grande, isso já caiu. Tem um lado bom dessa história, eu acho que tem um lado bom dessa história. Mas é a realidade da transformação do mundo, né? Queridos, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui. Muito bom conversar com vocês. Bom, tá bom? Obrigada. Com gostinho de quero mais. Eu também fiquei, com gostinho de quero mais. Aí, se você quiser mais, manda dizer para a gente. E a gente traz de novo esse time que funcionou muito legal aqui hoje, né? Para a gente continuar falando sobre essas questões, tá bom? Muito obrigada a vocês, muito obrigada a você que está aí em casa, participou conosco. Reflita, a gente está conversando aqui para que você possa parar e refletir sobre essa questão de produção independente, tá bom? Terminamos o nosso programa com boa música e hoje quem abençoa a gente é a Stephanie Fecuri, que canta aqui no Cabeça Pra Cima. Muitíssimo obrigada. É contigo. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. É tão difícil, parece impossível Quando chega minha vez de enfrentar o gigante Tenho a sensação que não vou conseguir A luta é muito grande, penso até em desistir Mas me lembrei de um Deus que abre um mar Que fez a terra parar, que do céu mandou marar Não sei que Ele é por mim, nele eu posso confiar Basta uma palavra e tudo se transformará O Deus impossível está neste lugar Vou abrir meu coração e deixarei de entrar Tudo que estava posto, hoje ressuscitará O que era impossível Ele realizará Mas me lembrei de um Deus que abre um mar Que fez a terra parar, que do céu mandou marar Eu sei que Ele é por mim, nele eu posso confiar Basta uma palavra e tudo se transformará O Deus impossível está neste lugar Vou abrir meu coração e deixarei de entrar Tudo que estava posto, hoje ressuscitará O que era impossível Ele realizará O Deus impossível está neste lugar Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, 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 mais de Deus pra mim